E uma coletiva de imprensa na manhã de hoje deu detalhes da realização do primeiro leilão regional da Santa Casa que acontece no próximo domingo. O objetivo é de arrecadar fundos para o hospital, o único da cidade que atende o SUS, Sistema Único de Saúde. A diretoria da Santa Casa se reuniu com a imprensa para divulgar a realização do leilão. 16 cidades da região estão colaborando para o evento, que acontece no domingo a partir das 10 horas da manhã. Na área, ao lado da rodovia Euclides da Cunha, onde em 2013 aconteceu a Espofisave. Esse é o primeiro leilão a nível regional, que já conta com a doação de 250 animais. Nós pegamos gados aqui das pessoas de Votoporanga, de empresários, do comércio que doou. Desde as 16 cidades vizinhas também tivemos uma doação. Então teve um trabalho maciço de pessoas voluntárias, de Amédio de Campo, Cosmoran, Maus, Florencia, que trabalhou e doou gado. Nós temos mais de 250 cabeças para fazer esse leilão, que vai ser domingo agora, dia 21. O dinheiro arrecadado será totalmente revertido ao hospital. O diretor de eventos enalteceu a importância do trabalho voluntário para a realização do leilão. Esses voluntários são pessoas que não recebem nada para fazer um trabalho filantrópico em prol da Santa Casa. Especificamente nesse leilão, a gente vai contar com mais de 200 pessoas. É difícil a gente falar nomes, porque a gente pode ser injusto com pessoas simples que trabalharam, que efetivamente não vão estar no leilão, mas trabalharam para acontecer em suas cidades, por exemplo. E em Votoporanga também é o caso. A gente, na região toda, o Alexandre, que trabalha na Santa Casa, que teve um contato mais próximo com essas pessoas, percebeu de pessoas muito simples uma doação simbólica que seja. O primeiro leilão regional não terá venda de convites, ou seja, toda a população pode participar. No local serão comercializados o almoço e também bebidas. Com isso, o provedor da Santa Casa espera engajamento em massa da população, lembrando que o objetivo é o benefício de quem é atendido pelo hospital. E a gente pede assim para toda a população comparecer no leilão. Vê se a pessoa falar, mas eu não tenho um sítio, nem nada, mas compra o gado, arremata o gado e doa novamente para a Santa Casa. Nós vamos ter muito produto nosso, da Santa Casa, para estar vendendo ali. O Bazar do Bem vai estar presente conosco ali, vamos estar na nossa revista, nós estamos finalizando a campanha do ar-condicionado, falta muito pouco para finalizar. Vamos estar presente ali com o caixa para receber o boleto na hora ali, vamos estar com o nosso cofrinho ali na hora. E a saúde que dá prêmio da Saeve, vamos ter alguns voluntários pegando o endereço das pessoas, quem queira ajudar. Quero ressaltar que não tem que comprar ingresso, não tem que comprar nada, é uma entrada franca. Você vai com a sua família, vai ter o espaço para você deixar as suas crianças, poder brincar, e vai ter um almoço lá que vai ser um churrasco. Então seria muito importante as pessoas de Votopônia e região estarem presentes. Lembrando então que o primeiro leilão regional de gado da Santa Casa acontece neste domingo, a partir das 10 horas da manhã. O local é de fácil acesso. É lá no terreno onde aconteceu a Expo Fisave 2013. E o melhor ainda, a entrada é gratuita. Participe! E o melhor ainda, a entrada é gratuita.